O novo time do técnico Alexander Medina vai contar com Lisiero ou Moisés na lateral esquerda? Vou te esclarecer essa dúvida. Vamos falar também sobre Paulo Torre. Por que a demora do Inter em fechar com Paulo Torre? O que está acontecendo nessa negociação que já virou mais uma novela no Inter Nacional? E vamos falar também sobre duas negociações, Natano Fluminense e também Nico Lopes. Porque uma informação que vem da imprensa mexicano já dá um tom de possibilidade do Inter para uma possível vinda do atacante uruguai. Todas essas informações e muitas outras tu vai conferir no vídeo de hoje. Só antes, olha a vinheta. Fala colorados, bom dia. Então vamos atualizar aqui com as principais informações do Inter Nacional no dia de hoje. Começando primeiro com a possibilidade do Moisés ou Lisiero atuar na lateral esquerda. Depois do segundo Clássico Nacional, onde o Inter ganhou por 1x0 com o gol do Tyson de falta. O Lisiero foi um dos grandes jogadores que atuaram ali na lateral esquerda. Inclusive indo melhor que Paulo Vítor e até alguns dizem que foi melhor que o Moisés. E o técnico Alexander Medina, que vem treinando agora uma escalação com três zagueiros, pode utilizar novamente o Lisiero como ala pela esquerda. Ou seja, um jogador que seja mais ofensivo em virtude do Inter usar três zagueiros. E acho até uma opção interessante do treinador uruguaio. Mas e o Moisés? Moisés vai perder espaço no Inter? Moisés vai jogar em outra posição no Inter? O que vai acontecer com o Moisés? Bom, nesse momento o Moisés ainda está com uma lesão no joelho, uma lesão de ligamento no joelho. E por isso ele nem está treinando com o Alexander Medina. Então a gente não sabe se, se ele tivesse à disposição, o Medina utilizaria ele no time titular ou utilizaria ele no time reserva. Essa informação a gente não sabe ainda, porque o Moisés ainda está em fase final de tratamento e está no departamento médico. Quando o Moisés voltar e ficar 100% fisicamente, a gente vai ver se realmente o Moisés vai entrar no time titular ou se ele vai entrar no time reserva do Colorado. E por isso que a gente não sabe realmente quem vai ser o dono na lateral esquerda. O que eu posso garantir para vocês? Nem Taua Lara e nem Paulo Vítor vão ser os titulares. O Inter cogita, por exemplo, a possibilidade de vinda de um lateral esquerdo, que pode ser tanto um smile, como até um jogador um pouco mais barato. Como por exemplo o Diego Porfírio, que é um jogador lateral esquerdo, que atua no Ipiranga, que foi uma possibilidade que eu te trouxe ainda no dia de ontem. Mas a gente tem que ver ainda se realmente o Liseiro vai ser fixado na lateral esquerda. Ele já fez essa posição no São Paulo, até por isso ele atuou no segundo clássico final nessa função. E ele foi muito bem, aliás. E aí o Inter poderia recuar o Edenilson, fazer uma dupla com o Gabriel e fazer um trio de ataque tranquilamente com Tyson Vanderson e daqui a pouco a vinda do novo meio armador. Agora eu quero te falar sobre mais informações sobre negociações no Inter. Só antes de a gente continuar, não esquece de deixar aquele teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal que está chegando agora. Não esquece de te inscrever, porque 55% das pessoas que assistem aqui esses vídeos não são inscritas nesse canal. Então eu te convido já a te inscrever aqui nesse canal, que é muito importante. A gente traz todos os dias informações novas aqui sobre o Internacional. Então, vamos começar essa fala aqui sobre negociações, começando primeiro com Paulo Autuori. O coordenador técnico que antigamente, basicamente há uma semana atrás, ainda estava no Goiás, acabou sendo desligado no Goiás em virtude da negociação com o Internacional. A direção do Goiás ficou muito braba com Paulo Autuori pelo antiprofissionalismo dele, que tinha um projeto de longo prazo com o Goiás e acabou escutando, ouvindo a proposta do Inter. As negociações acabaram avançando e, por causa disso, o Goiás acabou desligando Paulo Autuori. Porém, o Paulo Autuori, que já estava com uma negociação encaminhada, muitos já davam como certa e cravavam a vinda do Paulo Autuori. Inclusive, a direção goiana cravava, já que o Paulo Autuori ia vir para o Internacional. Só que nos últimos momentos, agora nos últimos dias, as negociações entre Paulo Autuori e Internacional brecaram, esfriaram. Por qual motivo? Mais uma novela do Internacional, mais uma novela nessa direção e sempre, né? Essa direção tem que fazer novela em todas as funções, desde executivo, desde coordenador técnico e jogadores. Tudo vira uma celeuma no Internacional. E o Paulo Autuori não podia ser diferente. Nesse momento, o Inter breca a possibilidade do Paulo Autuori em salários. Não significa que o Paulo Autuori não vai vir mais para o Internacional. Mas essa negociação já está demorando mais do que o previsto. Como o Paulo Autuori foi demitido do Goiás, ele não teria um outro clube para pegar. Só o Internacional, que é o clube que está interessado. Então, até por isso, eu acho que o Inter pode estar, digamos, fazendo um recuo estratégico para tentar contratar o Paulo Autuori pelo valor que o Inter tinha proposto antigamente. Eu acho uma estratégia um pouco demasiada para essa função. Acho, porque o Inter não pode demorar na função de coordenador técnico, até porque não é uma função que é a mais importante do clube. O Inter tem outras negociações que precisa fazer de jogadores. E não é um coordenador técnico que vai garantir os três pontos, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Agora, eu quero te falar sobre realmente duas negociações. Apesar do Inter não ter há 24 até 25 dias agora, um diretor executivo, depois da demissão do Paulo Brax, quem está comandando as negociações do Internacional é o gerente de mercado, Dave Bandeira. E o Dave Bandeira negocia algumas contratações. Ele que trouxe o Alexandre Alemão. Ele que trouxe o Wanderson, vindo do Krasnodar. E ele que, por exemplo, negociava com o Alan Patrick, que negociava com outros atletas. E o Natan, do Atlético Mineiro, que era um jogador que o Inter tinha como possibilidade, visto que ele não está tendo oportunidade lá no Fluminense. Ele reserva do Fluminense, porque o Fluminense é do Abel Braga, utiliza um esquema com três zagueiros. Ou seja, eles não utilizam um esquema com um meio armador. E aí, falta espaço, por exemplo, para o Natan conseguir jogar. E por causa disso, o Natan teria interesse em sair do Fluminense e vir para o Internacional, que utiliza um esquema com meio armador. O esquema do Abel, naquela função ali, não utiliza o esquema com meio armador. E o Natan se ofereceu para jogar do Inter. Foi uma possibilidade do próprio Internacional, essa possibilidade do Natan. O Atlético Mineiro aceitou emprestar para o Internacional apenas o Inter pagando salários, só que teve uma pessoa que brecou. A direção do Fluminense, que investiu no começo do ano 2 milhões de reais pelo empréstimo do Natan, não quer emprestar o jogador em virtude desse investimento alto. E ele deve ficar até o final da temporada no Clube Carioca. O Inter que negocia ainda com outros jogadores dessa função, como, por exemplo, o caso do Alan Patrick, que é um jogador do Shakhtar Donetsk, que, de acordo com o empresário André Cury, as negociações acabaram avançando na última semana. E o Natan já não digo que dá para dizer que é uma negociação já descartada, mas é uma negociação muito improvável que aconteça, visto que o Fluminense não quer que essa negociação ocorra, tá bom? Agora vou te falar sobre outra possibilidade, que é a possibilidade do Nico Lopes. O Uruguai, que nesse momento está no Tigres, no México, está muito insatisfeito lá no Tigres, pelo simples fato que ele não consegue jogar, porque lá tem um trio de ataque fenomenal, que é composto pelo Soteudo, que é composto também pelo Tuvan, que é um francês que inclusive atua na seleção francesa, e também o Chignac, que é o Camisa 9. O Nico Lopes não tem a menor possibilidade de jogar nessa escalação. Outra coisa, o Nico Lopes acabou apagando as fotos do Instagram com a camiseta do Tigres, ele achando apenas com a camiseta do Internacional, com a camiseta do Uruguai e também com a camiseta do Nacional do Uruguai. E outra coisa que aconteceu foi que o Nico Lopes já se ofereceu para jogar no Inter. O empresário jogador que é o Vinícius Prats, que inclusive tem uma ligação com o Internacional, os pais deles, os pais do Vinícius Prats trabalharam no Inter. Ele é o mesmo empresário do Guerreiro, que fez toda aquela celema com o Guerreiro, ainda no ano passado, mas o Vinícius Prats se ofereceu para tentar intermediar essa negociação. E a informação da imprensa mexicana diz que o Tigres tem interesse em negociar o Nico Lopes, porém não da maneira que a gente espera. Eles tentam negociar o Nico Lopes para uma venda e não um empréstimo. O Inter não teria capacidade financeira nesse momento, até teria, mas acho que não valeria a pena investir um valor tão alto pela contratação do Nico Lopes que já foi vendido por um valor muito alto em 2019. E até por isso eu acho que essa negociação não vai andar, mas de acordo com a imprensa mexicana, o Tigres quer negociar o jogador, o Nico Lopes quer sair de lá e aí só falta o Internacional ter interesse nesse jogador que até o momento ainda não demonstrou interesse. Tu gostaria do Nico Lopes no Inter? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui as notificações. Eu volto à tarde com novas informações, não esquece de atirar aqui na descrição e convidar nossos parceiros, porque aprenda inglês de uma forma simples, rápida e fácil. Aprenda agora mesmo, utilizando o cupom canal TM, tu ganha 80% de desconto. No segundo link na descrição, vai ter o Ativo Ultra, o melhor estimulante do mercado para tu que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes e no terceiro link, há invictos artigos esportivos para tu comprar camisetas do Inter ou de qualquer outro clube sobre um preço super acessível. Eu vou vim com esse vídeo por aqui, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Vamos lá.